Hoje eu vim realizar um sonho de infância, eu vou conhecer uma fábrica de chocolate. Eu tô falando da Cacau Show. Vamos fazer esse tour comigo? Como lá dentro é muito barulhento e não dava pra escutar minha voz, eu resolvi falar algumas coisas legais sobre a fábrica aqui pra vocês. Primeiro começamos com um tour de cima, que dava pra ver de uma forma geral como tudo funciona. Hoje a Cacau Show conta com 12 mil funcionários, desde pessoas trabalhando na função administrativa, até na operação da fábrica. Gente, agora que ele contou um pouquinho da fábrica, a gente vai entrar pra ver como é que eles fazem chocolate lá dentro. Eu tô muito curiosa, porque de verdade é um sonho. Vamos lá? Depois de vermos a fábrica de cima, descemos pra finalmente ver os chocolates sendo produzidos. E meu Deus, gente, socorro! Vocês não imaginam o cheiro desse lugar. E a vontade de comer todos os chocolates, eu juro que eu tive que me controlar. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! O chocolate cai nessas bandejas, ele não chegou no chão, aí a gente até aproveita. Beleza? Se você tem a sua dúvida, acha que o chocolate cai no chão, o cara vem lá pega e joga, senão pode. Se você tem a sua dúvida, acha que o chocolate cai no chão, o cara vem lá pega e joga. Vimos desde a massa do chocolate sendo feita em tanques gigantes, até os bombons sendo produzidos e embalados. Tem muita gente trabalhando, mas também tem muita operação de máquina rolando. Eu pirei quando eu vi o Montebello sendo feito. É simplesmente o meu chocolate preferido da vida. Pensa, muito marshmallow e chocolate por cima. Morri! Música Depois de vermos o processo de todos os bombons, trufas e chocolates em barra, fomos para a parte de gelateria e confeitaria deles. Vimos os picolés sendo cobertos por chocolate e, meu Deus, socorro! Socorro é a palavra que define essa visita. Difícil se controlar para não comer tudo, viu? Depois fomos para o setor da confeitaria e nos deparamos com uma das melhores sobremesas que eu já comi. O waffle fresquinho com uma casquinha de açúcar por cima, que é de comer chorando. Simplesmente surreal. Depois de quase duas horas de visita à fábrica, encerramos tirando as vestimentas e almoçando com a Ale Costa, o dono da Cacau Show. Música Que experiência incrível, gente! E ó, se gostou já sabe, dá seu like e comenta aqui embaixo qual o seu produto Cacau Show preferido. Música E você? O que você faria se você visitasse uma fábrica de chocolate? Me conta aqui. Música E essa foi a nossa visita à fábrica da Cacau Show, que existe já há 33 anos. E foi fundada pelo Ale Costa e hoje já conta com mais de duas mil franquias, gente. Foi realmente uma realização de um sonho estar aqui hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Música